Bom dia a todos, aqui é Remo Noronha com mais uma aula de Física ou Matemática. Estamos aí no projeto de destruir o vestibular do Enem. Prova amarela, questão 103, que diz o seguinte. Talvez você já tenha bebido um suco usando dois canudos iguais. Entretanto, você pode verificar que se colocar um canudo imerso no suco e o outro do lado de fora do líquido, fazendo a sucção simultaneamente em ambos, você teria dificuldade de bebê-lo. Essa dificuldade ocorre por quê? Bem, eu vou ler as opções depois, mas eu quero que vocês entendam primeiro por que é que canudinhos funcionam. Se você tem um canudo imerso assim, o ar vai causar uma pressão sobre a coluna de líquido. Essa pressão é da ordem 10 à quinta pascal ou 10 à quinta newtons por metro quadrado. Seria como se você colocasse uma tonelada, talvez um fusca com algum equipamento, pressionado numa área de um metro por um metro. Ou seja, é pressão a dessa, tá? A gente não percebe porque você está imerso no ar, com o ar pressionando você de todo quanto é lado. Então, a gente não tem essa percepção, mas a pressão atmosférica é significativa. No momento em que você suga aqui no suco, você retira a coluna de ar que está dentro do canudo e, uma vez que você faz isso, a pressão atmosférica que atua do lado de fora faz com que o suco suba. Agora, suponha que se você faça um buraco aqui e tente sugar. Você vai puxar o ar por aqui, vai sugar o ar aqui e não vai conseguir fazer vácuo na coluna embaixo. Então, basicamente, quando você faz com os dois canudos, é um fenômeno parecido com esse que eu acabei de dizer. Então, vamos ver o que diz cada uma das letras aí. Letra A, força necessária para a sucção do ar, do suco se dobra de valor. Não, não é isso. A densidade do ar é menor que a densidade do suco. Até aqui a gente está indo bem, começou falando a verdade. Portanto, o volume de ar aspirado é muito maior do que o volume do suco. Bem, aí você levaria em consideração que o suco subiria também, né? Você conseguir aspirar a parte do suco, que não é o que acontece na realidade. Letra C, a velocidade com que o suco sobe deve ser constante em dois canudos, o que é impossível. Em momento algum, esse fenômeno descreve a velocidade do deslocamento do suco. Não tem nada a ver. Letra D, o peso da coluna do suco é considerável maior do que o peso da coluna de ar, que dificulta a sucção do líquido. Gente, o peso da coluna de suco aqui não dá para comparar com a pressão atmosférica. Então, ficamos com a letra E. A pressão no interior da boca assume praticamente o mesmo valor que aquela que atua sobre o suco, que é, de certa forma, semelhante àquilo que eu falei, se você fizer um buraco grande no canudinho. Então, marca a letra E de estapafúrdio e não se fala mais nisso. Bem, pessoal, se você ainda não é inscrito no canal, clica aí na minha carinha feia, deixa aquele like, compartilha com os amigos se gosta do trabalho, com os inimigos se não gosta tanto assim, e para todos, como sempre, aquele abraço. E aí E aí E aí